Obrigado. Nós temos empatizado a questão da biodiversidade. O centro da biodiversidade mundial, da biodiversidade brasileira, é uma riqueza fantástica e que os regulamentos atuais colocam pesquisa aqui no Brasil, desvantagem em relação à pesquisa feita por outro país. Nós vamos estar organizando, em junho desse ano, uma conferência internacional sobre biodiversidade em Manaus, uma colaboração entre a Academia de Ciencias e a Academia de Ciencias da França, que foi articulada no ano passado. E a razão dessa articulação é que, na Guiana Francesa, a França tem pesquisadores que pesquisa a biodiversidade da Amazônia com muito mais liberdade que os pesquisadores brasileiros. Estão obtendo patentes que nós aqui levamos 11 anos para obter, em média. Então, nós achamos que seria interessante uma troca de experiências, uma discussão, uma colaboração entre essas academias desse sentido. Serão convidados também cientistas de países fronteriços da Amazônia para participar desse simpósio. Isso mostra muito a relevância que nós atribuímos nesse tema. E, certamente, a presença de vocês aqui vai enriquecer muito, tenho certeza, o debate sobre essa questão. Nós, há tempos atrás, tivemos, provocamos a SBPC e a EBC, a Helena Nader ainda era presidente da SBPC, provocamos uma reunião conjunta entre o ministro de Ciência e Tecnologia e o ministro de Meio Ambiente. Então, nós estávamos presentes nessa reunião com o Kassab, Sarney Filho, e o nosso ponto era que a questão da biodiversidade era importante demais para ficar somente no Ministério de Meio Ambiente. É importante envolver também o Ministério de Ciência e Tecnologia nessa questão. E, na época, o ministro Sarney Filho concordou com isso. Ele concordou em fazer uma comissão conjunta para isso. Claro que há sempre reação, digamos, de outros escalões do Ministério de Meio Ambiente, que houve reação em relação a isso. Mas eu acho que, certamente, é uma questão que passa pela ciência e tecnologia, nós sabemos disso, e é muito importante pautar essa questão. Então, nós só quero dizer que a Academia Brasileira de Ciência está aberta a esse debate, que nós consideramos extremamente importante. Eu tenho dado exemplos aí pelo Brasil, exemplos de biodiversidade brasileira, que leva medicamentos, que são vendidos no Brasil por laboratórios estrangeiros por preços muito altos. Um deles é a bergenina, por exemplo, que é vendida pela Merck, por mil reais um miligrama, é um anti-inflamatório. E a bergenina vem de uma planta da Amazônia. Então, há vários exemplos desse tipo. Eu acho que nós temos uma questão aí que é muito urgente, é emergencial. Porque quanto mais tempo nós levarmos para liberar, realmente, a pesquisa nessa área, não só isso, mas incentivar a inovação tecnológica da terra. O mais difícil vai ser recuperar esse espaço. Então, bem-vindos à Academia. É com muito prazer, realmente, que nós acolhemos essa discussão aqui na Academia, juntamente com a SBPC, que, de fato, provocou essa reunião hoje, e foi uma bela provocação. Então, passa a palavra agora ao Eudeu. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer muito à Academia aqui por abrir esse espaço e essa organização, e os nossos representantes no CEGEM, da SBPC e da Academia, que estão aqui. Então, a ideia dessa reunião vai ser eles fazendo a apresentação inicial, cada um deles, porque é fundamental que eles, como representam a comunidade científica, em toda essa discussão da lei da biodiversidade, da regulamentação, do CEGEM, do CISGEM, etc., eles apresentem a situação que está acontecendo lá, o que tem sido avançado, as dificuldades que tem, para que a gente, a comunidade, tome conhecimento disso e a gente proponha. A discussão aqui é bem aberta. Evidentemente, a gente está pautando em cima da preocupação nossa a colocar de maneira que eles possam expor a situação real. Vejam que a lei da biodiversidade foi uma negociação de uns 10 anos, pelo menos. A comunidade científica foi muito atuante nisso. Certamente existem várias limitações que vocês estão sentindo na prática, mas isso é uma coisa que tem que ser discutida abertamente, e a gente tirar daqui uma orientação de vocês, tanto eles apresentarem o que está sendo feito, vocês colocarem as questões que estão pegando, e as sugestões que saírem daqui para que a gente possa que a pesquisa brasileira funcione. Essa é uma coisa essencial. E nós, sociedades científicas, a Academia, a SBPC, que temos representantes lá, o nosso papel é fazer isso, é que esse diálogo aconteça, que a gente vê as ideias e que nós encaminhemos isso. Existem várias, a SBPC, por exemplo, são 142 sociedades científicas afiliadas, das quais muitas delas têm interação com essa área. Então, é fundamental também que a gente envolva essas sociedades todas ligadas à área. As universidades também é importante, a gente está fazendo contato com o Torinho, lá o presidente da DIF, para que as universidades que têm um papel fundamental nessa questão se envolvam mais nessa discussão. Então, a ideia aqui é fazer essa discussão aberta hoje com todos nós. Eles vão fazer uma apresentação inicial em torno de 10 minutos, cada um deles, e depois nós vamos abrir para o debate na parte da manhã e na parte da tarde. Ou seja, temos bastante tempo, mas vamos fazer um debate organizado com as pessoas, de maneira que a gente possa, ao final, ter sugestões concretas de como a gente aborda essas questões, tanto os nossos representantes quanto as entidades promotoras disso. Se houver proposições de modificação de lei, de coisas de uma hora vulga, digamos assim, nós temos que discutir aqui. É uma discussão aberta. Certamente, a gente tem de analisar também a dimensão política do que acontece hoje em você propor modificação de lei. Nós estamos todo o tempo no Congresso Nacional, nesse último ano, a gente tem perdido quase todas. Às vezes, a gente consegue resistir a alguma coisa. Então, a gente tem de avaliar todo esse quadro hoje. Inclusive, eu gostaria de também dar uma informação importante para vocês e convidar vocês todos a se integrarem. Tanto a Academia está apresentando agora, e vai ter a reunião Magna na semana que vem, uma proposta para os presidenciáveis, quanto a SBPC está fazendo discussões no Brasil inteiro. Nós estamos fazendo oito seminários temáticos sobre educação, direitos humanos, ciência, tecnologia, etc. Amazônia, desenvolvimento sustentável. E esses seminários vão confluir na formulação de documentos que nós vamos apresentar para os presidenciáveis. E a ideia também é que a gente apresente também para os candidatos aos governos estaduais e candidatos ao Legislativo, que essas leis são aprovadas no Congresso Nacional. Portanto, a gente tem de ter, esperemos, um Congresso Nacional que seja mais sensível às questões da ciência e da educação. Para isso, nós temos de fazer um movimento, nesse sentido político, embora certamente apartidário, é mais um movimento geral, para a gente poder influenciar mais os representantes da população brasileira que estão no Congresso Nacional. Então, eu convido vocês, nós vamos fazer, do dia 8 de julho, uma marcha pela ciência em várias cidades brasileiras. É o Dia Nacional da Ciência, é o Dia Nacional do Pesquisador. Nós vamos fazer várias atividades relacionadas, inclusive, com 70 anos da SBPC. Aqui no Rio e São Paulo já estão sendo programadas, mas vamos fazer em outras cidades também. É importante que vocês também se integram nesse movimento. porque vocês certamente sabem, né, que estão participando dessa discussão nesses órgãos de governo e junto ao Congresso Nacional, que a mobilização da comunidade científica é essencial para a gente ter alguns ganhos e alguns avanços nessa questão. Então, eu queria convidar vocês para se integrarem nesse movimento e dizer que esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui para a Academia, eu acho muito importante. A gente tem representantes da comunidade científica em vários órgãos de governo. É importante que os nossos representantes nos representem, no sentido de, ó, vir aqui, discutir, debater, etc. Então, a gente está insistindo para todas essas representações nós tenhamos um diálogo com a comunidade, entendendo qual é o problema e o dilema e as dificuldades que eles também têm ao nos representar. Porque, às vezes, a gente não sabe a dimensão das questões que estão sendo colocadas. Então, esse debate aqui com todos nós é exatamente com esse objetivo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Então, a ideia vai ser essa apresentação rápida de cada um deles. em seguida o debate e na parte da tarde nós temos tempo também para continuar o debate depois do almoço. Está certo? Tem alguma... Fernando? É isso? Então, o primeiro vai ser o Elíbio, né? Primeiro Elíbio. Tá. Claro. Bom dia. Bom dia, todos. Bom dia, Elíbio. Está me ouvindo? Desculpe. Posso... Posso iniciar o som? Está bom? Estou... Estou me ouvindo? Sim? Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Estamos ouvindo. Pode continuar. Tá. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos. Presidente da ADC, Luiz Davidovich, Eudeu, presidente da SPPC, todos presentes. Em cumprimento a todos, e também todos envolvidos e interessados no tema, que não estão presentes. Eu gostaria de fazer algumas observações filosóficas de fundamento, que eu acredito seja o caminho e a direção para nós conseguirmos equalizar as questões da lei de biodiversidade. Então, para facilitar, eu vou limitar aqui a ciência a dois componentes. Um componente é do constante esforço que nós fazemos em aprofundar o conhecimento do saber individual. O segundo, é o empenho nosso, para entender como nós podemos alcançar um amadurecimento filosófico da comunidade envolvida em ciência e tecnologia no país, de um país em desenvolvimento, na direção da unidade e uso sistemático do conhecimento para o progresso. Eu considero que esses dois componentes constituem a base da discussão e do debate que nós devemos ter hoje. Sem esquecer que a equalização desses componentes, elas são, no meu entendimento, interativas, para que nós possamos avançar no progresso do nosso país em relação à biodiversidade. e uso da biodiversidade, conservação da biodiversidade e agregação da biodiversidade. Eu estou falando isso porque eu sinto falta, nas discussões sobre o tema, de um fundamento que oriente, que oriente as nossas definições, num sentido progressista e de agregação de valor facilitada em relação à comunidade. Por sorte, que os meus pensamentos, isso tem sido minhas reflexões ao longo de vários anos, não somente em relação à legislação da biodiversidade, a várias outras legislações envolvidas à iniquidade que nós temos no nosso país. Então, a detecção de componentes fundamentais que orientem a direção progressista, eu acho que é a única forma de nós termos um pacto progressista nesse país. Não obstante, infelizmente, no mês passado, eu tive a oportunidade de presenciar um ato que eu considero no Brasil um dos mais importantes e que vai exatamente na direção do que eu acabei de colocar. Foi a assinatura, pelo Presidente da República, do marco legal. Esse marco legal, bem como a legislação que nós temos discutido ao longo de uma década ou mais, também nós temos discutido ao longo de mais de uma década. Quando nós entregamos ao deputado, eu me esqueci o nome, mas eu fui um dos que entreguei esse documento, lá pelo Cidá Machado, que foi quem era o relato. Estou, anos atrás, perto do marco legal, que foi uma proposta da comunidade científica. Bem, eu vejo que o CNPq, inclusive, depois da minha fala, perto das 11 horas, eu vou pedir licença, vou ter que me ausentar, porque o diretor do MCTN, o Campagnolo, está aqui para dar uma palestra sobre exatamente o marco legal e a inserção dele na ciência e tecnologia do país. Bem, por que eu estou enfatizando tanto esse ponto? Porque isso aí, o marco legal e a iniciativa da operacionalização do que nós acabamos de ver a assinatura, vai depender da nossa posição, vai depender das discussões, muitas das discussões que nós devemos ter hoje ao longo desse importante evento. E também, a iniciativa seria muito interessante, no meu ponto de vista, que o CGEM, o MNA, o MCTI, utilizasse a questão da lei de biodiversidade, inclusive, sobre o modelo de aplicação do marco legal que nós devemos, e nós sabemos, a comunidade toda concorda, que é a direção progressista que o país deve tomar em relação ao uso da ciência e tecnologia e, como consequência, também, o sustentado da biodiversidade. Nesse formato mencionado e equalizado que eu acabei de falar, nós já temos vários exemplos, inclusive, o próprio Luiz acabou de mencionar, na sua fala introdutória, sobre algumas gerações de ativos tecnológicos que foram produzidos, através da utilização da biodiversidade, do conhecimento, experimentação científica, que contribuíram para a missão do Estado, que é regulamentar e fiscalizar, e viabilizar, o desenvolvimento de produtos de valor agregado à biodiversidade, em benefício da nossa sociedade. Então, isso foi uma introdução geral, eu não vou, nós não estabelecemos, a priori, que pontos da lei de biodiversidade, que ela é muito ampla, nós iríamos discutir hoje, mas esse é um ponto que eu gostaria de colocar para avaliação crítica de todos vocês, de todos os presentes, para que nós possamos, assim, orientar os debates, mas sempre com uma direção única. Não somente do aprofundamento do conhecimento, mas uma visão sistemática do progresso relacionando o nosso país, a biodiversidade e todas as nações que compõem esse plano. O que eu gostaria de deixar puntual para essa discussão, e que eu tenho acompanhado desde que o Cisgem está operacional, e que eu vou falar, provavelmente, esse único ponto que eu teria para enfatizar, exatamente, para ele ficar enfatizado, é que eu sugiro, até recomendo, que nós possamos arrumar um mecanismo legal de adiar a data limite para a legalização, eu diria, ou introduzir os dados de toda a comunidade científica no sistema, que está previsto para novembro, novembro de 2018. Considero essa data inviável para que isso ocorra em todas as instituições de pesquisa e tecnologia, e institutos de pesquisa no nosso país. Isso não vai acontecer, é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque o não acontecer isso, de uma forma geral e restrita, nós vamos induzir aos cientistas passivos, que estão previstos em lei, para as instituições que vão ser responsáveis por isso, e eu não considero que isso vá ao encontro, o que eu acabei de enfatizar, sobre o novo marco legal que nós temos, e foi assinado recentemente pela presidência da República. Então, esse é o meu ponto principal. Devemos considerar e tentar, repetindo aqui, adiar, provavelmente por um ano, talvez até novembro de 2019, talvez nós possamos gerar a comunidade científica, todas as instituições de pesquisa, principalmente as universidades, que carecem de um apoio efetivo para que isso aconteça, e que sejam todas as informações incluídas no CIGEM, de uma forma operacionalmente viável. Como eu disse, como contrário, vai existir um passivo indesejável e desnecessário, que inclusive vai de encontro, e não ao encontro, no marco legal que nós acabamos de assinar. Só terminando, eu gostaria de colocar alguns pontos gerais sobre a questão de acesso a banco de dados, sequências genéticas. Isso são pontos que nós devemos considerar, e provavelmente não vai ser motivo dessa discussão, hoje, necessariamente, mas eu vejo com muita dificuldade a operacionalização desse processo. Muita dificuldade, eu até escrevi alguns pontos, por várias fações. Veja bem, nós podemos possuir um objeto físico e definir restrições sobre o uso dele. Isso, muitas vezes, está ligado a uma patente, uma patente de inovação, com compromisso de royalties, ou até mesmo, por um terceiro que acessa esse material físico. Tanto na legislação brasileira, como em outros países, nós não podemos patentear uma sequência genética. Isso é uma descoberta, não é uma invenção. Então, se nós não podermos possuir uma sequência genética natural, nós não podemos possuí-la, como que nós podemos impor pagamento de royalties e pagamento e repartição de benefícios sobre isso? Isso é só o início de uma discussão que está ocorrendo no mundo todo, que eu acho que deve acontecer, mas nós temos que, como eu disse, no meu entendimento, nós temos que entender algumas questões que são interessantes, mas não são opções viáveis. Outras que não são interessantes e podem não ser opções. Porque, caso contrário, o simples aprofundamento do conhecimento e sobre a questão de regulamentação e fiscalização de uma forma exacerbada, ela não necessariamente vai ao encontro da facilitação da inovação no nosso país. é claro que existe dentro do SEGEM muito claro já de quando que vai haver repartição de benefício ou pagamentos outros que sejam necessários, inclusive royalties, a partir da primeira nota fiscal emitida. a partir da primeira nota fiscal emitida de um produto vai haver a necessidade do cumprimento de requerimentos que sejam definidos por cada legislação e por cada país. Isso é um ponto. Até que isso aconteça, o que nós devemos fazer é estimular de forma exacerbada o acesso e livre pensamento, livre uso de recursos genéticos de biodiversidade para que assim nós possamos vislumbrar o desenvolvimento de produtos inovadores. bem, eu vou parar por aqui, eu acho que já está quase no tempo que me foi permitido e algumas colocações são provocativas necessariamente, mas muitas delas são absolutamente filosóficas em que eu tenho refletido e eu gosto de ter uma base para caminho de debates, não simplesmente debates de opiniões que não necessariamente sigam uma linha. Caso contrário, há uma tendência de um ciclo vicioso mais do que um ciclo virtuoso. E eu acho que um ciclo virtuoso é o que a nação está demandando e a sociedade deve caminhar nessa direção. Muito obrigado a todos. Então, a ideia agora é a Mercedes, a Laila, a Manuela e o Rafael fazerem suas colocações. Eu pedi, por favor, que vocês se apresentem para todo mundo para agilizar mais rápido e não precisar de fazer essa apresentação. Pode ser? Então, Mercedes, por favor. Mercedes Bustamante representa a SPPC lá no CG. Hein? Tá, tá apresentado. Mercedes, mas é importante a sua colocação profissional também de cada um de vocês, ok? Bom, não sei se ele tem uma apresentação. Bom, bom dia a todos, né? O Deus já me apresentou. Meu nome é Mercedes Bustamante, eu sou professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, represento a SPPC no CGEM, mas também sou membro da Academia Brasileira de Ciências e estou envolvido com essa discussão já há algum tempo porque eu passei um certo período da minha vida no Ministério da Ciência e Tecnologia exatamente discutindo esse processo de reformulação do Marco Legal. Obrigada. Bom, a ideia com essa apresentação aqui muito sucintamente é trazer talvez um pouco do contexto global e histórico, né? de evolução dessa discussão sobre o uso de recursos genéticos globalmente e depois como isso repercute no processo que nós tivemos e estamos tendo no Brasil, né? Bom, aí nos últimos 40 anos a gente pode notar em um avanço extraordinário em termos de disciplinas associadas às chamadas Ciências da Vida, né? em particular quando a gente olha a atuação direta sobre o material genético então a possibilidade de abrir esse código e entender como isso funciona e associar isso a um valor foi uma revolução extraordinária em termos de ciência mas ao mesmo ao mesmo tempo a gente tem aí ao longo desses últimos 40 anos um processo de declínio da biodiversidade esse declínio já é reconhecido hoje como uma das principais questões ambientais em âmbito global né? Muitos pesquisadores já apontam isso como o sexto grande evento de extinção na Terra então a gente tem aí dois processos em paralelo que repercutem fortemente na área de Ciências da Vida né? entender esse código genético associar um valor a essa informação genética como a Elib colocou aportando aí ferramentas instrumentos importantes para aumentar o bem-estar e reduzir a desigualdade e ao mesmo tempo um declínio bastante acentuado da biodiversidade em escala global regional e local quando a gente fala aí em recursos genéticos a gente tem também aí ao longo dos últimos 50 anos um debate muito intenso exatamente oriundo dessa discussão e do conhecimento associado aí a informação genética e elas tem sido aí objeto de intenso debate muitas rivalidades sobretudo em discussões sobre apropriação por meio de direitos materiais e propriedade intelectual o Elib também mencionou isso a gente não pode patentear uma sequência genética mas isso tudo foi fruto de enormes discussões e que poderia ou não ser alvo de patentes a necessidade de conservação e sustentável da biodiversidade também os seus efeitos os efeitos de sua manipulação por diferentes tecnologias que envolve aí uma série de questões de ética e o que que significa usar recursos genéticos no âmbito dessa discussão o uso de recursos genéticos seja de plantas animais ou micro-organismos se refere ao processo de pesquisar suas propriedades benéficas de usá-las para aumentar o conhecimento e a compreensão científica para desenvolver produtos comerciais então a gente tem aí um conceito bastante amplo e abrangente do que seria o uso de recursos genéticos e como é que as políticas públicas consideraram essa discussão então aí a gente tem aí dentro da literatura existe hoje vasta literatura analisando o que foi esse processo ao longo desses anos que em vários níveis de jurisdição ou institucionais foram implementadas para olhar esses problemas públicos decorrentes da utilização dos recursos genéticos e entre essas políticas talvez o marco global aí mais importante seja a conversão sobre a diversidade biológica que visa exatamente regular esses usos da biodiversidade essa convenção ela surgiu aí ela foi fruto de debates ao longo da Rio 92 então o Brasil tem o seu pezinho na história desse processo e ela tem aí três objetivos principais a conservação da diversidade biológica que não podem ser vistas de forma dissociada o uso sustentável dos seus componentes e a repartição justificativa dos benefícios oriundos do uso desses recursos genéticos então aí eu gostaria também de colocar um pouco o histórico dois marcos importantes nessa discussão quando eu coloco aí do Rio de Janeiro a Nagoya que foi exatamente a implementação da conversão sobre a diversidade biológica e o protocolo de Nagoya algum tempo depois então nesse caminho do Rio de Janeiro a Nagoya a gente tem aí essa preocupação com a repartição justificativa dos benefícios que é considerada aí um elemento chave para a consecução ou para a realização dos outros dois objetivos que estão ancorados dentro da convenção sobre a diversidade biológica e é importante aí a gente entender o que é essa permissão de acesso que os usuários dos recursos genéticos devem repartir os seus benefícios decorrentes no uso com os provedores e que esses benefícios auxiliam os provedores ou seja uma forma também de redução das desigualdades e ao mesmo tempo sejam incentivos para a preservação da diversidade biológica então esse mecanismo de acesso e repartição de benefícios que a gente chama aí pela sigla em inglês ABS ele foi estabelecido dentro da convenção com apoio da comunidade internacional exatamente para permitir que se consolide esse regime global que regula o acesso a recursos genéticos então acho que esse é o primeiro marco toda essa discussão que a gente tem hoje sobre a lei de biodiversidade no Brasil ela não está dissociada desse contexto internacional global que já tem algumas décadas de estrada e é importante que a gente considere isso também então 21 anos depois da da convenção da diversidade biológica veio aí o protocolo de Nagoya o nome aí em função da cidade japonesa onde a gente teve a reunião em 2010 e o protocolo de Nagoya basicamente é o protocolo de acesso aos recursos genéticos e compartilhamento ou repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes de sua utilização e ele entrou em vigor em 2014 e o objetivo do protocolo é exatamente estabelecer uma estrutura clara que seja juridicamente vinculante isso é importante e determina como pesquisadores e empresas podem obter acesso aos recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado a esses recursos genéticos então a gente já traz aí um outro elemento importante que é a questão do conhecimento tradicional e o diálogo entre dois sistemas de saberes que é o conhecimento científico e o conhecimento tradicional e ele também busca explicar como esses benefícios decorrentes do uso desses recursos genéticos do conhecimento tradicional seriam compartilhados essa tabela peço a vocês desculpa até inglês talvez eu recortei muito rapidamente a letra pequenininha mas ela é uma tabela interessante porque ela traz um sumário do que que são os marcos legais e institucionais que estão associados ao acesso a repartição a repartição de benefícios em diferentes instrumentos então a gente tem ali a convenção da diversidade biológica em 92 então ela marca aí um processo importante em que ela define a soberania dos países sobre os seus recursos biológicos sobre os recursos biológicos em seus territórios como é esse processo do consentimento prévio e informado como é feito esse acordo do mútuo e como é que se dá o processo de repartição de benefícios nas várias colunas como é que isso está colocado dentro do tratado da FAO que olha a questão de recursos genéticos de plantas que são importantes para a agricultura e alimentos e o protocolo de Nagoya então a gente vai percebendo que existe aí um processo também de evolução desses vários marcos com relação ao uso dos recursos como se dá esse consentimento prévio e informado o estabelecimento de acordos e repartição de benefícios e aqui é importante também sobretudo para essa discussão hoje aqui nesse evento quando a gente fala de uso de recursos genéticos a gente já viu que isso tem um conceito bastante amplo que inclui a pesquisa também e a gente olha o que é uso comercial e não comercial e isso vai ser muito importante também na discussão de como o Brasil consolidou a lei da biodiversidade e aqui é importante só a gente lembrar que muitas vezes a distinção entre uso comercial e não comercial e os atores envolvidos nem sempre são muito claras porque as empresas podem colaborar com entidades públicas a gente vive colocando isso a importância do setor privado na questão do fomento a pesquisa também em pesquisa comercial e às vezes as pesquisas sem intenções comerciais levam uma descoberta que tem aplicações comerciais que não estavam inicialmente previstas dentro dessa pesquisa então isso também é um aspecto importante para ser considerado desenvolvimento tecnológico é outro aspecto importante dentro desse marco da lei da biodiversidade a gente não pode é inegável que o desenvolvimento rápido da biotecnologia moderna nas últimas décadas ele permitiu utilizar os recursos genéticos de maneira que eles não só alteraram profundamente a nossa compreensão do mundo vivo então um pouco dos dois marcos também previamente colocados pelo Lib mas ao mesmo tempo levaram o desenvolvimento de novos produtos e práticas que contribuem para o bem-estar humano e muitas vezes melhoram também os métodos de conservação da biodiversidade é inegável hoje por exemplo o avanço que a gente tem na taxonomia com o uso de ferramentas moleculares e a capacidade de a gente desenhar novas árvores novas filogenias só com o uso nas técnicas moleculares novamente é importante colocar esse marco esse não é um negócio pequeno quando a gente olha as cifras essa figura aqui ela mostra quais são as principais empresas de biotecnologia no mundo com o seu valor dentro do mercado de capitais em 2017 a gente está falando aí na escala de bilhões de dólares que vai de aproximadamente 130 bilhões até o último ali o mais pobrezinho dentro dessa escala em cerca de 42 bilhões de dólares em 2017 então é um mercado considerável e a gente tem que entender também que eles estão nessa negociação no âmbito dessa discussão bom então isso é um processo em construção isso é muito importante daí que eventos como esse ouvir a comunidade debater discutir porque novamente é importante esse é um processo em construção é um processo em construção globalmente é um processo também em construção nacionalmente então todas essas disposições sobre acesso repartição de benefício dentro da própria convenção elas geraram inúmeros debates controvérsias entre países em desenvolvimento países desenvolvidos quem já teve oportunidade de participar de algum desses processos multilaterais no âmbito da organização das nações unidas conhece o que são esses conflitos em que as decisões são tomadas por consenso e aí há todos os grupos diferentes grupos com diferentes posições e não só entre os países mas também entre grupos de defesa sejam representados de comunidades indígenas locais de negócios e da indústria essa polarização ela vem se reduzindo gradualmente ela ainda existe em alguns tópicos mas a gente percebe que ao longo desses últimos anos de implementação da própria convenção e da entrada em vigor do protocolo de Nagoya muitas dessas controvérsias elas vêm sendo amenizadas ou reduzidas por um processo de consertação e isso é muito importante então o que a gente tinha inicialmente é que os países provedores de recursos genéticos muitas organizações não governamentais viu empresas e pesquisadores envolvidos em bioprespecção como biopiratas então isso era uma questão muito importante já havia de antemão um preconceito que o acesso ao recurso genético necessariamente envolvia biopirataria e por outro lado os membros da comunidade empresarial consideravam a convenção ele está trocado gente mais estruturada e muitas vezes apoiada em uma supervalorização dos recursos genéticos então havia aí essa polarização e preconceitos de parte a parte mas esse processo novamente está muito bem documentado até na própria literatura científica em ciências sociais que hoje avalia esses processos eles vêm aí se reduzindo através de uma construção de uma comunidade basicamente de confiança com relação a esse tema e por quê? porque quando a gente fala de repartição justa e equitativa dos benefícios hoje existe clareza que isso é um problema global transnacional e que requer uma resposta internacional é um problema que envolve atores de vários países com uma grande divergência de interesses que vão desde ajuda ao desenvolvimento interesse de indústrias farmacêuticas agroindustriais e a própria pesquisa pura e nessa primeira década aí da convenção que a gente percebe é um crescimento dessa compreensão mútua dentro da comunidade internacional governamental e não governamental ou seja e que há também uma consciência maior da urgência de uma organização internacional frente a essa crise de biodiversidade que a gente vive então esse processo todo aí a gente chama de uma aprendizagem institucional o que é uma aprendizagem institucional? é quando a gente tem um processo em 14 individuais ou coletivos adquirem conhecimentos que levam a uma mudança de comportamento que resulta em um novo desenho institucional dentro de uma arena política que inclui um conjunto de atores com agendas e objetivos distintos então esse eu acho que é um aspecto central em toda essa discussão pensar que a ciência é uma parte desse processo é um dos atores envolvidos dentro desse processo e no Brasil eu acho que a gente tem uma rota muito semelhante ao que foi esse processo experimentado globalmente a gente sai aí de uma legislação que talvez tinha muito foco na fiscalização no preconceito que a bioprospecção envolvia biopirataria e a gente começa a embarcar agora num novo processo em que se entende não é preciso trazer os diferentes atores à mesa para que a gente possa discutir dentro de um processo de aprendizagem institucional dentro dessa nova arena política por que que essa discussão é importante no Brasil então chama esse caminho aí do caminho que a gente tem da medida provisória de 2001 até a lei da biodiversidade de 2015 é importante a gente pensar Brasil é um país mega diverso então o Brasil entra nessa discussão eu coloquei dois ali mas na verdade são três aspectos importantes ele é detentor e responsável por um extraordinário patrimônio genético mas ele também é um grande usuário da biodiversidade de outros países é só olhar os nossos principais produtos de exportação agropecuária basicamente a gente depende patrimônio genético que não é oriundo do Brasil se a gente pensar em boa parte da nossa economia e por outro lado também o Brasil alberta uma enorme diversidade social de grupos indígenas comunidades locais que tem aí associado um enorme conhecimento tradicional também sobre a biodiversidade então o Brasil está numa situação muito particular dentro dessa discussão de ser provedor de ser usuário e de contar também com uma enorme responsabilidade pela preservação desses conhecimentos tradicionais e valorização desses conhecimentos tradicionais associados aqui a careza eu acho que havia uma necessidade urgente de reformulação do plano do marco legal que foi vigente entre 2001 e 2015 através da medida provisória era indegável as deficiências que a gente tinha isso era um processo que exigia uma autorização prévia extremamente duroso acho que o Rafael vai falar isso os demais também a professora Laila tem uma experiência pessoal aí muito forte com isso e esse foi um processo aí como foi colocado aí que durou bastante tempo em diversos momentos porque vários atores se engajaram a própria política do país foi mudando ao longo do tempo e o que a gente tem hoje a SBPC teve um papel aí contínuo nesses debates representando a ciência brasileira em todos os momentos dessa discussão quem não conhece esse livro é muito interessante a ciência e o poder legislativo no Brasil são relatos de algumas experiências em que a SBPC atuou uma delas é o marco legal da ciência e tecnologia a própria discussão do código florestal perdemos aí várias delas e também a lei da biodiversidade está elencada aí como exemplo de atuação da SBPC nessa discussão então aqui é importante a gente olhar que a lei hoje a lei chamada lei da biodiversidade ela foi resultado possível de uma negociação que envolveu vários setores de governo da sociedade civil empresas detentores de conhecimento tradicional associado academia e do congresso então o que a gente tem aqui é o resultado da expressão de todas as forças políticas sociais econômicas que tinham interesse no tema mexer ou alterar isso implica colocar em marcha novamente todo esse processo de consertação esse é um ponto importante a ser discutido uma questão que a lei trouxe que foi muito importante foi a reformulação do conselho do patrimônio genético chamado CEGEM e essa reformulação ela foi crucial porque ela deu um peso exatamente a representação da sociedade civil e a representação do governo dentro do CEGEM eu participei do CEGEM representando a SBPC na formulação anterior do CEGEM em que a SBPC ela era somente convidada então a gente assistiu uma parte da reunião no restante da reunião a gente tinha que sair que geralmente eram os temas mais sigilosos então era uma representação a SBPC estava lá mas não com a força com a posição que poderia ter como membro efetivo do conselho então hoje a gente tem três assentos que são destinados ao chamado setor da academia que é a representação da SBPC da Academia Brasileira de Ciências e da Associação Brasileira de Antropologia e a gente conta também definida dentro da lei como a Câmara Setorial que é específica para lidar com temas da academia então conta com a participação de representantes de várias sociedades científicas então a sociedade micro biologia botânica antropologia também está lá representada e que é exclusiva para debater propor melhorias para o setor acadêmico dentro do marco legal então essa Câmara Manuela vai falar um pouquinho mais sobre ela tem papel fundamental porque a Câmara elabora mastiga discute e leva para o plenário já propostas de resolução que basicamente dentro do plenário são quase que aceitas muito rapidamente diferente de um debate longo e moroso dentro do próprio conselho então a Câmara hoje ela é a interface mais próxima que a gente tem aí para exatamente olhar diretamente os problemas que afetam a academia e outro aspecto importante também é que a SPPC ainda vai ter um assento no comitê gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios que à medida que esse fundo começa a funcionar vai ser uma oportunidade também novamente para expressão e defesa dos interesses da ciência e das suas instituições e ao mesmo tempo para alocação de recursos do fundo para promover pesquisa e conservação sobretudo as coleções Exito então esse foi um ponto bastante importante um outro aspecto que eu gostaria só de enfatizar já fechando aqui que a própria implementação do CEGEM ela traz uma mudança que eu acho que aí é uma quebra de paradigma muito importante em relação ao marco legal anterior que ela é isenta da necessidade de autorização prévia para pesquisa então quando a gente falava que os processos às vezes poderiam até demorar oito anos no processo anterior para você começar a fazer a sua pesquisa hoje isso não é problema isso foi substituído por um cadastro esse cadastro aí vai ser também o Rafael deve colocar isso um pouco mais a gente pode discutir autodeclaratório que é o Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético do Conhecimento Adicional Associado CIGEM é perfeito? não mas é também um processo em construção está na versão 1 se caminha para a versão 2 e assim sucessivamente à medida que ele vai sendo utilizado ele vai sendo aprimorado o que são três pontos que eu considero aqui extremamente importantes representando a academia é importante que a comunidade científica massivamente faça esse cadastro tem que tentar encontrar todos os seus potenciais problemas é só a partir do momento que as pessoas começam a utilizar o cadastro é que a gente comece a elencar quais são as coisas que são possíveis de serem solucionadas ou não e como é que a gente vai trabalhar isso então aí é realmente é preciso dizer que eu provei e não gostei porque não adianta a gente dizer não gostei e não provei encaminhe as soluções através das instâncias representativas ou individualmente a gente tem aí canais que são os representantes diretos e o canal que é a Câmara Setorial que é muito importante porque a Câmara Setorial ajuda a consolidar e leva isso com uma força muito maior no âmbito do Conselho que é uma representação das três entidades dentro do Conselho e é muito importante também que a gente demande e fale isso por experiência própria da minha instituição o que foi o trabalho junto à administração da Universidade de Brasília é preciso que a instituição se organize é preciso que ela treine os seus servidores técnicos administrativos para entender o que é esse processo e oriente os seus pesquisadores então o que demanda é que as administrações e as instituições de pesquisa se formem sobre o processo e apoiem os seus pesquisadores é muito diferente eu tenho comentado e falo isso frequentemente no CGM que é importante que a gente veja essa diferença se você está numa empresa a empresa tem um escritório de compliance a empresa tem uma consultoria jurídica que é diferente das universidades é um sistema vertical e hierarquizado é diferente das universidades com um sistema horizontal extremamente distribuído pulverizado constituído de diferentes formas e que a gente não tem um escritório de compliance se alguém já procurou a sua AGU dentro da sua instituição sabe que não dá para procurar e não dá para contar porque basicamente as nossas procuradorias elas só nos dizem o que a gente não pode fazer nunca tem uma alternativa de como pode fazer então efetivamente os pesquisadores nesse sentido estão muito menos amparados dentro das universidades é um pouco diferente do sistema Embrapa também que já montou uma estrutura um pouco mais robusta para atender os pesquisadores então a gente tem um caminho e um dever de casa a ser feito também que é dentro das nossas instituições bom e o que a representação da academia SBPC-ABC além de participar das reuniões mensais dois dias por semana e relatar não sei quantos processos por reunião tem feito aí de apoio comunidade científica foi a implementação e atuação no âmbito da Câmara Setorial eventos e artigos de divulgação esclarecimento e foi elaborada também no âmbito da Câmara Setorial uma cartilha específica para o setor que a gente espera colocar já em breve ela está pronta só esperando aqui a anuência da SBPC e da ABC para ser colocada à disposição com quais são as perguntas mais frequentes quais são os caminhos explicando todo esse marco para dar uma orientação também nesse processo de inserção da academia na lei da biodiversidade e por fim só alguns desafios as dificuldades elas apontam para a necessidade de que países e instituições construam a confiança e colaboração ao longo do tempo essa tem sido talvez a maior lição dentro desse processo e começou com uma coisa altamente polarizada baseada num clima de desconfiança e preconceito mútuo ele não vai avançar se a gente não reverter esse caminho existe clareza hoje da complexidade de se projetar um sistema de monitoramento e rastreamento adequado então isso também vai ter que ser construído no âmbito dessas discussões meu livro levantou um ponto que eu também gostaria de colocar aqui a ciência avança muito mais rápido que as estruturas e os marcos legais então hoje a gente tem uma discussão importante que hoje a gente compartilha não só material físico mas a gente compartilha a informação sobre a biodiversidade está no material genômico então essa é uma discussão o que a gente vai fazer com as informações de sequências digitais os países em desenvolvimento tem mostrado e tem pressionado a convenção sobre essa discussão porque existe o medo de que isso fuja do sistema de rastreamento então essa é uma discussão hoje que está aí top de linha em âmbito internacional e a própria decisão recente aí da convenção colocou aí para a próxima reunião em novembro de 2018 essa discussão pelo menos é o que estava nos documentos da CBB mas é importante novamente que a comunidade científica brasileira também sobretudo aquela que coloca sequências aí em banco de dados e se utiliza também dessas sequências participe dessa discussão para que a gente não termine com acesso aberto que hoje é uma ferramenta importante mas como ao mesmo tempo dê uma certa rastreadibilidade ao uso dessas sequências então acho que esse é um dos grandes desafios eu termino aqui e agradeço aí a atenção de vocês Posso ir ou deu? Agora é Laila Meu nome é Laila eu sou professora de farmacognosia da Universidade de Brasília e também estou conselheira na SPBC e representando então a SPBC junto com a Mercedes no CIGEM eu trouxe aqui hoje uma fala um pouco naífa mas eu queria trazer um exemplo da experiência que eu vivi que é um estudo de casa como uma boa farmacêutica sobre o que eu fiz para obter a minha autorização na medida provisória e quais os próximos passos o que é preciso fazer agora nós temos no laboratório de farmagnosia então um banco de extrato de plantas do bioma cerrado onde houve uma demanda de autorização em 2006 e foi obtida em 2012 e isso só foi possível porque eu estava em Brasília pertinho do CIGEM ajudando a relatar os casos e vizinho do IBAMA e todo dia correndo atrás para obter essa autorização lembrando que então quando começou também a medida provisória essa palavra bioprospecção que tem na medida ela não tinha uma definição muito clara então ela misturava pesquisa misturava um desenvolvimento já acoplado com desenvolvimento tecnológico não tinha como avançar então todos os processos chegavam e ficavam parados porque não tinha como analisar então foi preciso fazer discussões para chegar em orientações técnicas em resoluções para fazer esse corte entre pesquisa e bioprospecção apesar de pesquisa estar dentro também então quando eu fiz o pedido o único jeito de fazer era para fins de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico não tinha outro jeito e foi só lembrando que quem assina isso aí é o reitor ele que é um representante legal tudo fica no nome dele no cpf dele tá então aqui eu fiz não tem um apontador nesse negócio aqui não né eu fiz uma linha do tempo aqui eu comecei então dei essa entrada no cgm em junho em dezembro foi publicado no diário oficial da união um ano depois quase em agosto de 2007 a reunião do cgm ela deliberou para suspensão temporária né sobrestamento das análises de todos os processos que tinham lá de pedido de regularização porque não tinha como analisar esses pedidos porque o negócio não fazia divisão para julgar esses processos depois saiu então nessas discussões uma orientação técnica onde foi possível definir ali entre aspas potencial de uso comercial aí conseguiu dividir o que era pesquisa era pesquisa que a gente faz no laboratório iniciando no campo e o potencial comercial é quando ele já estava já viável com a produção industrial a partir daí foi possível analisar os processos e teve uma descentralização também onde processos foram mandados para o IBAMA mais tarde para o CNPq isso é apenas uma descentralização porque o procedimento era o mesmo as normas eram as mesmas então o IBAMA o meu processo mesmo foi para o IBAMA porque ele foi reenquadrado como pesquisa então tivemos que fazer um outro pedido isso era tão longo que isso daqui já era outro reitor já que eu era o CPF de outro já né que era declaração com finalidade de regularização de atividades de acesso ao patrimônio genético ou seja como a medida provisória ela é de 2001 e eu só fiz o meu pedido de 2006 eu estava pedindo regularização porque nesse tempo eu fiquei trabalhando só para vocês terem ideia aí porque tem muita gente que está pensando que tem muitas vou passar logo para não ficar aqui os documentos do professor exposto mas tem muita gente depois do evento que nós fizemos em Brasília dia 6 sobre a lei da biodiversidade que muitos reitores becanos que ligaram e perguntaram professora primeira pergunta se um pesquisador da instituição não se regularizar quem é o responsável eu falei é a instituição é o CPF do senhor não é o pesquisador todos os documentos que eu fiz em todos esses anos o meu nome nem aparece é o reitor que é o responsável legal depois foi criado então com essa demanda a resolução 35 que resolveu muita coisa e puderam então aparecer as primeiras autorizações que foi regularização de acesso que essa de pesquisa científica que essa resolução então fez está sem apontador é difícil então foi assim que eu tive a minha autorização em 2012 e pude me beneficiar de de coisas que eu podia avançar e não fazia porque ainda não tinha autorização ela foi válida por 5 anos então de 2012 até 2017 e eu grifei ali só pra vocês ver que é o nome do reitor meu nome não está em lugar nenhum nessa autorização depois disso então foi possível fazer os termos de responsabilidade para transporte de amostra com os parceiros internacionais e também a gente cadastrava todos os parceiros nacionais todas as instituições e professores com os quais a gente trabalhava e nos relatórios anuais caso a gente coletasse uma planta você dava essa informação e atualizando essas informações graças a essa resolução 15 então transporte de amostras e o IBAMA também era quem estava ali no item 2 que dava autorização de exportação a licença de exportação pra gente poder ou por um vidrinho de pendof no correio ou pra levar na mala era até engraçado que eu obtinha essas autorizações no IBAMA e a responsável a professora só põe isso na mala vai que cai num vigia lá que não tá sabendo vai achar que só tá levando esse negócio né ilegalmente então é isso então agora nós chegamos em 2017 que a minha que a minha autorização venceu e nesse meio tempo também teve teve a nova lei então os próximos passos aí como foi descentralizado pro IBAMA isso é uma discussão que a gente já teve né tudo que tava no CIGEM no CIGEM já foi automaticamente pro CIGEM conforme a lei normalmente o que está no IBAMA no CMPQ no IFAM também tem que ir pro CIGEM automaticamente só que o que tá no IBAMA tá tudo no papel é um calhamassa assim de papel resumi aqui o caminho mas era muita coisa então eu particularmente acho que isso vai ser difícil de acontecer e a lei fala é pra você se adequar é o mesmo regularizar e se adequar o que que é se adequar o CMPQ por exemplo não o que tava no CIGEM já foi pro CIGEM automaticamente só que o pesquisador ele tem que entrar lá ele tem que atualizar o que ele fez nesse período e validar isso aí então vocês tem que entrar no CIGEM que o que tava lá no no CIGEM já tá no CIGEM é só vocês validarem só que o do CMPQ ainda não foi né Rafael e o do IBAMA eu acho que vai demorar muito né se essa data não não foi estendido aí como é pedido por todos então é importante lembrar isso que tem que se regularizar mas tem que se adequar também né entrar lá e assinar embaixo e todos os processos que foram é autorizados pelo CIGEM então já tá lá pra serem adequados é a pagnazinha do CIGEM né naquele verdinho lá pode entrar nesse endereço se você ainda nunca entrou pode se cadastrar você pode fazer um cadastro pra se regularizar ou de uma nova pesquisa que tá sendo feita e quantos cadastros forem necessários e lembrando que é uma declaração né antes era uma autorização que dava um trabalho infinito e hoje é uma declaração que nem a gente declara imposto de renda né naquele naquele dia é mais fácil isso aí né naquele dia lá em Brasília teve muita gente no auditório que fez uma professora falou ah eu posso pôr qualquer coisa aqui então nós lembramos é uma declaração né mas eu trouxe aqui umas sugestões porque na última plenária do CGEI né graças a demanda da academia é isso que é importante conforme as necessidades de cada área isso vem pra pra câmara setorial da academia isso é discutido e se chega em uma resolução então na última plenária votou-se cinco cinco resoluções que vai facilitar muito a vida da gente e uma delas e duas delas eu acho encaixa ainda a ajuda vão precisar da ajuda de todos pra que isso seja viável aplicável e né e feito uma delas é sobre diz respeito a localização geográfica que é essa resolução número sete isso daqui é uma sugestão que eu trouxe de tabela feita junto com a Fernanda que era do CGEI antes e hoje tá na Embrapa porque a Embrapa como uma boa empresa eles colocaram uma pessoa responsável por adequar tudo isso pra todo mundo é diferente da gente na universidade né então tá isso pra que que se aplica essa pra que que a gente precisa dessa tabela né e vocês que são da área trabalha com isso quando tem mais de cem plantas nós já ouvimos pesquisador falando eu tenho mais de mil amostras pra colocar como eu vou entrar isso no CIGEM eu acho que nem aquele sistema vai aguentar isso então é muito mais fácil ter uma tabela que a gente de repente já até tem e poder fazer um upload dessa tabela então é todos os dados e isso daqui vai ser para registrar mais de cem materiais né amostras quando não for possível identificar as coordenadas geográficas caso não tenha identificar pelos municípios que abrange os pontos da coleta isso foi o que passou na resolução é da última plenária então é isso daí é isso daqui já é então é sete né o que que traz nessa tabela o número um a identificação mais completa possível né da taxonômica do patrimônio é depois a classificação família por exemplo né gênero espécie o autor a família é o três a procedência ou forma de obtenção do patrimônio genético onde foi obtida a amostra né é incito é que cita é importante isso aí também porque quando você pega uma amostra numa coleção a data de coleta não é a data que você pegou na coleção é a data que o patrimônio genético foi coletado né qual é a instituição a fonte de obtenção do patrimônio genético cinco códigos na coleção o município da coleta onde foi realizado o estado o bioma latitude se for possível longitude e a data da coleta em cito é isso e a outra resolução também que a gente precisa de uma tabela para discussão é a resolução número nove também de 20 de março que é para regularização de acesso ao patrimônio então isso aí é para regularização que é os mesmos dados da tabela da outra que a gente está sugerindo e para regularização de acesso ao patrimônio que são os dados que estão anunciantes só que na forma de tabela identificação do provedor do conhecimento associado tipo de provedor se a população indígena comunidade tradicional agricultor UF o município latitude longitude identificação do provedor CPF data de obtenção do consentimento prévio forma de obtenção e fonte de obtenção do conhecimento tradicional então é isso nós estamos recebendo sugestões e modelos de tabelas que serão então discutidos e validados na câmara setorial para posterior votação na plenária aí do do CIGEM eu gostaria de aproveitar que eu estou nessa casa e fazer uma homenagem ao professor Gélia de Paula que é o botânico da Universidade de Brasília que nos deixou em 2013 e que nos deixou um legado com mais de mil amostras de extratos de plantas no laboratório bom dia bom dia bom eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o trabalho da câmara setorial da academia eu como a Laila também tive que passar pela legislação anterior inclusive eu tenho um problema de irregularidade também porque eu defendi minha doutorada em 2002 e eu não tinha para quem eu pedir autorização porque não tinha CIGEM ainda então eu sou irregular porque não tinha para quem pedir essa autorização na época então desde então eu venho acompanhando toda essa questão quer dizer desde então não desde 2006 eu acompanho essa questão dessa legislação e na Fiocruz eu sou assessora da vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas da Fiocruz coordeno as coleções biológicas e tenho tratado desse tema já há muitos anos em 2010 2011 eu me tornei conselheira do CIGEM representando a Fiocruz na época as nossas instituições tinham assento um CIGEM e voz voto e tudo diferente da SBPC que só tinha voz e não tinha voto então quase não tinha sendo porque enchia bastante a reunião então por 4 anos eu atuei bastante representando a Fiocruz e por conta disso então eu fui indicada para ser a coordenadora da Câmara Setorial da Academia instalada pela SBPC ABC e ABA passei rapidinho aqui mas a Câmara ela foi criada em março de 2017 e logo na primeira reunião nós levamos vários pontos da Academia que eram bastante questionados inclusive a partir de um documento do MCTI junto com a SBPC esse foi o documento de base para começar a discutir todos os problemas da Academia em relação a essa legislação como já foi dito essa é uma legislação que ainda está sendo construída na verdade o CIGEN está em construção o sistema todo está em construção e é para isso que a gente precisa da Academia unida para a gente trabalhar essas melhorias então nós temos aqui como a Mercê já falou a Sociedade Brasileira de Microbiologia representada por mim mas temos a Sociedade Botânica do Brasil e a Sociedade Brasileira de Zoologia além de dois representantes da ABA da Associação Brasileira de Antropologia temos também o Marcelo Freitas da Embrapa representando a parte de Biotecnologia quando temos seis membros indicados pela Academia nós temos seis membros dos Ministérios e como vocês podem ver todos relacionados à Academia o INPI o Ricardo Kruger da UNB a Rosa Miriam também da Embrapa que também tem uma longa experiência nessa legislação na anterior e por aí vai então na primeira reunião foi decidido então foi proposto que eu fosse a coordenadora e a Luciane Marinoni a presidente da Sociedade Brasileira de Zoologia minha suplente a última reunião da Câmara Setorial foi dia 19 de março na verdade foram vários meses para chegar a cinco propostas mencionadas já pela Laila e pela Mercedes então nós víamos trabalhando com várias questões e discutindo várias propostas na reunião de fevereiro o Luiz Fábio da SBZ também trouxe uma carta um manifesto da sociedade acadêmica da academia e tinham dois pontos importantes listados ali uma era com relação à remessa e outra com relação ao grande número de registros necessários exigidos pela legislação no CIGEM e isso tudo então resultou numa proposta de TTM que resolveria vários problemas da academia e outras quatro resoluções essa aqui é a página da Câmara Setorial a gente sempre indica apresenta as próximas reuniões se vocês entrarem agora vocês vão ver que a próxima reunião é dia 29 de maio em São Paulo e a gente coloca a pauta e os documentos à medida que forem produzidos bom no dia 19 de março então a gente finalizou essas minutas e elas na verdade já estavam no item de pauta da reunião do CIGEM que era no dia seguinte a 15ª reunião ordinária então como vocês veem os documentos não sigilosos basicamente tratavam de documentos da academia no dia seguinte foram discutidos as cinco resoluções foram feitos ajustes no momento com todo mundo participando e um fato inédito nós tivemos as cinco resoluções aprovadas com unanimidade e isso eu sou testemunha de que realmente isso é um fato inédito porque na época que eu era conselheira do CIGEM nós da Fiocruz levamos duas orientações técnicas minutas de orientações técnicas para esclarecer que algumas pesquisas estavam fora do escopo da legislação e cada uma delas levou de três a quatro meses três a quatro reuniões para serem aprovadas depois de modificações e debates então isso é porque a câmara setorial ela tem a participação da academia e dos ministérios e discute e trabalha em documentos que vão para a plenária mais amadurecidos então a gente ganha muito tempo com isso e ter uma discussão qualificada antes de chegar na plenária então eu vou falar um pouco de cada uma delas explicando o que elas significam e quais são as melhorias bom esse é a resolução 6 que trata do nível taxonômico mais estrito nela a gente tinha que definir para cada grupo taxonômico qual seria a exigência mínima de indicação no CIGEM do nível taxonômico então domínio no caso de bactérias fungos microscópicos e demais microorganismos com exceção de vírus classe no caso de algas macroscópicas ordem no caso de fungos macroscópicos e animais e família no caso de vírus e plantas essa é a resolução que foi publicada três semanas depois de aprovada ela foi aprovada dia 20 de março na reunião do CIGEM e publicada dia 11 de abril o que significa isso significa que hoje o sistema hoje eu tenho que preencher se eu disser que eu trabalho com fungo eu tenho que preencher as espécies se eu trabalho com 10 mil amostras eu tenho que fazer 10 mil registros isso é inviável para pesquisador a gente não pode deixar o pesquisador sentado preenchendo tudo isso em vez de estar fazendo a sua pesquisa então com isso se eu trabalho com fungos são os micro-organismos eu posso simplesmente colocar domínio eucária ou eu posso chegar a família no meu caso são os tricocomace então eu preencho até tricocomace e aí eu faço um registro só para os meus 10 mil 10 mil amostras só que para isso eu dependo da versão 2 por isso nós também da Fiocruz a gente reforça a necessidade de haver um adiamento de pelo menos um ano para a gente conseguir fazer todos esses preenchimentos de forma viável e otimizada então outro exemplo quem trabalha com milhares de insetos poderá fazer um único registro para cada ordem de insetos estudado então com isso a gente reduz muito o trabalho absurdo que nós teríamos outras ações para reduzir o trabalho no preenchimento do cadastro que já vinham sendo discutidas nas primeiras reuniões da câmara setorial e reforçadas ainda mais com a câmara do cadastro do cadastro do cadastro do cadastro do cadastro do cadastro